Olá pessoal, eu sou o Wagner, eu sou o gerente regional de vendas para a América Latina da Toradex. Estamos aqui na Embedded World e vamos mostrar um pouco para vocês do que a gente está trazendo de novidades aqui. Queria apresentar meu colega também, Guilherme. Olá a todos, eu sou o Guilherme da Toradex, sou vice-presidente de vendas e é um prazer mostrar vários clientes da América Latina aqui. Vamos começar com o pessoal da Leaf Agrotronics, eles são clientes da Argentina e eu vou deixar o Wagner falar um pouquinho mais sobre eles. A Leaf nós temos aqui dois monitores, que são equipamentos dedicados para a agricultura de precisão, onde eles utilizam a família Apales da Toradex, que são módulos de alta performance. atualmente eles estão com a Apales iMX6, mas já estão concluindo a migração para o Apales iMX8 e um ponto bastante importante para ajudar nessa migração foi a pinocompatibilidade, onde eles conseguiram fazer isso de maneira bastante rápida. E bem bacana a gente tê-los aqui conosco. A gente também fez um vídeo, vocês seguindo a gente vão ver o vídeo, onde a gente apresentou a solução junto com eles. Seguindo aqui, nós temos aqui também uma IHM também, mas aqui já é um produto pronto de um cliente nosso, onde você já tem IHM e o enclausuramento também pronto, onde você precisa apenas desenvolver a sua aplicação. Vocês, nossos clientes, podem comprar, adquirir diretamente um produto pronto como esse e no Brasil a gente também tem parceiros que fornecem soluções similares a essa. Continuando o nosso tour, um produto bem bacana que a gente trouxe aqui nesse ano na Embedded World é o Speed Oven da Prática, Prática Fornos. Esse produto você pode encontrar em lojas de conveniência, é bastante comum. Estão utilizando aqui os módulos da família Colibri e MX-7, onde é possível de forma rápida você produzir, fazer a coxão de snacks de forma bastante rápida. E o ponto aqui bacana é que a gente está utilizando também o nosso sistema operacional Toraizon Core. E o próximo passo é fazer os updates over the air, através da plataforma, do Toraizon Platform, mas também os chefes podem mandar as receitas, né? As receitas de um diferente snack através da nossa plataforma também. Então, a Toradex é assim, a gente entrega hardware com software e com serviços de nuvem para que nossos clientes possam efetivamente desenvolver sistemas embarcados modernos, conectados e seguros, né? Se vocês quiserem falar com a gente, o Wagner é o nosso contato na América Latina. Bom, obrigado Guilherme, espero que vocês tenham gostado do tour que a gente fez, mostrando as nossas soluções aqui na Embedded World. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos ou discutir alguma aplicação que seja similar, entre em contato com a gente, acesse a gente pelo LinkedIn ou no site da Toradex, toradex.com. E a gente vai ficar bastante satisfeito de poder discutir com vocês mais. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.